Essa indicação de trazer uma base, possível base aqui do SAMU para o município de Alto Garças vem no intuito de colaborar até mesmo com os atendimentos do nosso pronto-atendimento. Já ocorreu situações ao qual o pronto-atendimento teve que sair com a ambulância numa ocorrência que aconteceu na BR e infelizmente uma outra situação ocasionada dentro do município não pôde ser atendido porque já as outras ambulâncias haviam saído em ocorrência com algo também. Então, para tentar desafogar também um pouco essa situação, venho buscando alguma forma de colaborar na sugestão de implantar uma base do SAMU. O SAMU hoje tem uma função de serviço de atendimento móvel, onde pode ser contribuído com situações graves de acidente, ou até mesmo situações mais leves mental. Mas ele poderia estar com essa base, uma equipe médica, socorrista, enfermeiros, enfim, a equipe médica necessária para que pudesse colaborar. Essa situação do SAMU, se houver realmente alguma base no município de Alto Garças, teremos que entender o seguinte, que isso é uma parceria onde o próprio município ele vai em busca dessa parceria com o governo estadual e federal. São situações ao qual é de pensar, tem um lado positivo em toda essa situação, mas a gente recai que são sugestões. Então, buscando a melhor forma possível, visando atender também as necessidades da nossa BR, dos nossos moradores do rural, que poderiam estar solicitando também algo, a gente vem colaborando com essa indicação. Espero que a gente possa ser atendido de alguma forma. O importante é que a gente venha buscando alguma viabilidade de ter mesmo um SAMU dentro do município de Alto Garças. O que é isso?